Olá a todos, aqui é o professor Evandro e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de química para o nono ano do fundamental. Hoje a gente vai ver um pouco de ligas metálicas, dando prosseguimento aos nossos estudos. Vamos iniciar aqui pelo conceito, pessoal, o que vem ser a liga metálica. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda pela união entre metais e a metade. Considerando que neste último caso, a porcentagem dos elementos metálicos é maior. O que significa isso? Pessoal, o que a gente chama na química de liga metálica é a junção de dois ou mais metais. Então a gente pega dois metais, mistura os dois e forma uma liga metálica. Esse é o primeiro caso, tá bom? Então eu juntei dois ou mais metais, pode ter três, quatro, cinco, tanto faz. Dois ou mais metais, formei aí uma liga metálica. O segundo caso de liga metálica que nós temos é quando a gente tem um metal ligado a um elemento não metálico, um ametal, por exemplo. Acontece muito, tá? É muito comum, a gente vai ver daqui a pouco uns exemplos de liga metálica, aparecer alguns ametais em traços ou em quantidades bem pequenas, tá bom? Isso não vai descaracterizar que aquilo é uma liga metálica, desde que o metal esteja em maior porcentagem, tá bom? Então tem que estar em maior porcentagem o metal e em menor quantidade o ametal. Sendo assim, sem problema, esse é o segundo caso aí que nós temos de liga metálica. Então liga metálica é a junção de dois ou mais metais, ou a junção de um metal com um ametal, desde que o metal esteja em maior quantidade, maior porcentagem. Tranquilo? Então esse é o conceito aí de liga metálica, bem fácil, sem muito mistério. Agora, pessoal, como a gente obtém, como os químicos fazem para obter uma liga metálica? Para que aconteça isso, é necessário submeter as substâncias que formarão a liga a uma temperatura elevada até a fusão completa. Lembre que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a temperatura no qual ocorre essa passagem do estado sólido para o estado líquido. Para, em seguida, deixar a mistura esfriar e solidificar totalmente. Ou seja, pessoal, então a gente tem dois metais lá. A gente vai fazer o que? A gente vai aumentar a temperatura até que aqueles metais saiam do estado sólido, vão para o estado líquido. Quando eles estiverem no estado líquido, estiverem fundidos, a gente vai misturar os dois e vai simplesmente esfriar. Deixar esfriar entre aspas e diminuir a temperatura. E com diminuição da temperatura, o metal vai se solidificar. Porque lembre que os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Então, eles se tornando sólidos, a gente vai ter o que a gente chama na química de liga metálica. Tranquilo? Então, é assim que a gente faz para obter uma liga metálica. Agora, pessoal, quais são as principais ligas metálicas que nós temos? A gente vai ver aqui cinco principais ligas metálicas, que é mais do que importante vocês saberem desde o novo ano. A gente vai voltar a estudar isso lá no primeiro ano de forma mais aprofundada. Então, a primeira liga metálica, uma das mais importantes, eu quero que vocês gravem essa liga metálica, é o aço comum. Então, o aço comum, a sua composição, ele é formado de 98,5% de ferro e de 5 a 1,7% de carbono. E contém traços de silício, enxofre e fósforo. Então, pessoal, o aço comum, ele é formado de dois, basicamente, dois elementos, que é o ferro em sua grande quantidade, que é o nosso metal. E como a metal, a gente vai ter aqui o carbono, tá bom? Então, o aço comum, ele é muito cobrado em questão de prova. Geralmente, vão perguntar quem são os elementos que formam essa liga metálica. Então, gravem isso. Ele é formado de ferro em grande quantidade e uma pequena quantidade de carbono. Temos traços aí de silício, enxofre e fósforo, tá bom? Então, aonde nós utilizamos o aço comum, essa liga metálica aí? O aço é uma liga que pode ser usada para produzir outras ligas metálicas. Ele é usado, por exemplo, em tubulações de aço, como por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem que a gente tem tubulação de aço. Então, o aço comum, ele é usado tanto para formar novas ligas, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso, ou tubulações de aço, ou qualquer outro material aí que seja feito de aço, tranquilo? Agora, pessoal, além do aço comum, a gente tem o que a gente chama de aço inox, tá bom? Então, o aço inox, ele vai se diferenciar do aço comum. Por quê? Na sua composição, ele é formado de 74% de aço. Lembra que no gelado anterior eu falei que o aço comum é usado para formar outras ligas? Uma das ligas que ele faz é o aço inox, tá bom? Então, o aço inox, ele é formado de 74% de aço comum e 18% de cromo e 8% de níquel. É uma liga que não sofre corrosão. Então, o aço inox, ele é muito mais caro do que o aço comum, justamente por causa que essas composições fizeram que ele tivesse como característica não sofrer corrosão. Ou seja, pessoal, ele não se deteriora. Então, você pode deixar o aço inox ao ambiente, à natureza, durante muito, muitos anos e não vai acontecer a degradação daquele material. Ele é um material extremamente bom. Por isso que ele é muito caro, tá bom? Quando a gente tem algo feito de aço inox, geralmente o valor é bem alto, justamente pela característica química que ele tem, tá bom? A sua utilização é usada na fabricação de talheres, utensílios de cozinha, decoração, porta de elevador. Por exemplo, temos aqui um exemplo de uma porta de elevador que é formada de aço inox, tá bom? Então, o aço inox, ela tem essas características, sua utilização e composição que nós estamos vendo aí. Além dela, pessoal, outra liga comum muito importante é o bronze comum, tá? A liga metálica, né? O bronze comum. A gente tem como composição 90% de cobre e 10% de estano. Então, o bronze comum é formado de dois elementos, cobre e estano. A sua utilização é usada na fabricação de engrenagens, artesanatos, objetos de decoração, medalhas, moedas e assim por diante. Trouxe o exemplo aqui da utilização do bronze comum para fazer moeda, tá bom? Era muito comum anteriormente, hoje nem tanto, mas a gente ainda tem algumas moedas aí feitas do metal bronze. Comum aí da liga metálica, na verdade, bronze comum. Tranquilo, pessoal? Outro exemplo aí de liga metálica bem conhecida é o latão amarelo, tá bom? O latão amarelo. A sua composição, 67% de cobre e 33% de zinco. Então, o latão amarelo é formado de dois elementos, cobre e zinco. Grave esse que geralmente cai em questão de concursos perguntando sobre a respeito. Utilização. É utilizar na confecção de instrumentos musicais de sopro, como a flauta, o sax, além de se usar na produção de tubos e torneio. Então, ele tem uma vasta aplicabilidade, tá bom? Então, temos aqui exemplos de instrumentos de sopro aí, feitos de latão amarelo, tá bom? Então, o latão amarelo tem essa composição e tem essa utilidade. E pra encerrar aqui, pessoal, a gente não poderia deixar de falar do ouro de 18 quilates. Acho que a liga metálica aí é das mais importantes, mais conhecidas que nós temos. É necessário vocês gravarem bem essa parte, porque geralmente cai em questão, tá? A composição dele é feita de 75% de ouro, claro, né? Tem que ter ouro. 13% de prata e 12% de cobre. Então, o ouro de 18 quilates formado de 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Então, a sua utilização é vasta, tá? É usada em joalherias, próteses, circuitos elétricos, entre outros. Por exemplo, temos aqui a imagem de um anel, tá bom? Anel aí feito de ouro de 18 quilates, tá bom? Quando vocês casarem, né? Vocês vão comprar aí o anel pra dar pro seu parceiro ou parceira. Então, o ouro de 18 quilates é uma das ligas metálicas mais importantes que nós temos. Beleza, pessoal, até o vídeo de hoje. Nessa aula, eu quero que vocês gravem as principais ligas de metade, principalmente o ouro de 18 quilates cai muito em questão, o aço comum cai muito também em questão. Geralmente, eles perdem a composição química desses elementos, tá? Dessa liga metálica, na verdade. Então, é bom vocês gravarem isso. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu vim pedir que vocês se inscrevam nesse canal. Eu juro a gente alcançar a marca de 29 mil inscritos. É uma luta nossa. E eu só posso contar com o apoio de vocês. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!